A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Obrigado. 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 O que vai ser? O que vai ser? Parece que é em frente a um lojão Encerrar aqui A gente vai encerrar lá E vai encerrar? Depois do lojão a gente volta no carro Entendeu? Vai embora, vai seguindo, vai seguindo Tem uns que a gente apresentar e apresentar Mas já está apresentando Está ainda apresentando Sim É esse aí que foi no lojão Pronto, na esquina do Banco do Brasil Falou com o Ah só quem mais foi eu né Que é de Filipe e não chega lá não É de Filipe e não chega lá não Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.